Olá a todos, seja bem-vindos a mais um vídeo informativo. Hoje, vamos abordar um tema que muitas pessoas já experimentaram ou ouviram falar, a dor do lado direito da barriga. Essa dor pode variar em intensidade e ser causada por uma série de fatores. Compreender as possíveis causas por trás dessa dor é fundamental para identificar quando é necessário buscar ajuda médica. Neste vídeo, vamos explorar as causas mais comuns, os sintomas associados e as medidas a serem tomadas em relação a essa dor no lado direito da barriga. Vamos começar. Dor do lado direito da barriga, causas e sintomas. A dor no lado direito da barriga é um sintoma que pode ter várias origens. Uma das causas mais conhecidas é a apendicite, uma inflamação do apêndice, uma pequena estrutura em forma de dedo que se projeta do intestino grosso. Essa dor frequentemente começa ao redor do umbigo e se desloca gradualmente para o lado direito da barriga. É importante mencionar que a apendicite é uma emergência médica e requer atenção imediata. Outra possível causa é a presença de pedras na vesícula biliar. Essas pedras podem obstruir o fluxo de bile e causar uma dor aguda no lado direito da barriga, frequentemente acompanhada de náuseas e vômitos. Problemas renais, como infecções ou cálculos renais, também podem causar dor no lado direito da barriga, devido à proximidade dos rins. Além disso, doenças gastrointestinais, como a síndrome do intestino irritável, colite ou diverticulite, também podem ser responsáveis por essa dor. O que fazer? É fundamental não ignorar a dor do lado direito da barriga, especialmente se ela for intensa, persistente ou acompanhada de sintomas como febre, vômitos, sangramento ou alterações no padrão intestinal. Se você estiver experimentando esses sintomas, é altamente recomendado que você procure atendimento médico. O diagnóstico correto é essencial para determinar a causa da dor. Seu médico realizará exames clínicos e, possivelmente, exames de imagem, como ultrassom ou tomografia, para identificar a origem do problema. Conclusão A dor do lado direito da barriga é um sinal de que algo pode estar acontecendo em nosso corpo. Não ignore essa dor e não tente fazer um diagnóstico por conta própria. Consultar um profissional de saúde é crucial para garantir um tratamento adequado e evitar complicações. Espero que este vídeo tenha ajudado a entender melhor as possíveis causas e os passos a serem tomados caso você ou alguém que você conheça esteja lidando com essa dor. Lembre-se, sua saúde é uma prioridade, então não hesite em procurar ajuda quando necessário. Obrigado por assistir e até a próxima! Legenda por Sônia Ruberti